Eita, carnes, ficou de envolvente, hein? Se você quer que eu te chamo de cachorra, se você quer que eu te chamo de piranha, se você quer que eu te banque a noite toda, é só você fazer tchurururu na cama Se você quer que eu te chamo de cachorra, se você quer que eu te chamo de piranha, se você quer que eu te banque a noite toda, é só você fazer tchurururu na cama Tchururururururu Eita, carnes, ficou de envolvente, hein? Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Mardo! 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 Mardo!